E o espírito de empreendedor, como é que começou de vocês aí? Tipo, eu falo muito por mim, tipo assim, eu adquiri esse espírito através dele, porque tipo, eu queria seguir uma área totalmente diferente, e foi a partir dele que eu... Você queria ser o que, Pedro? Educador físico. Educador físico? É. Pedro passou de tudo na UERN. Eu passei de tudo na UERN. Eu ainda puxo assim, entre aspas, né? Entendi. Mas tá bem corrido, de acordo com o que voltou da pandemia, aí fica bem corrido pra mim conciliar trabalho com estudo, né? Isso, e como a faculdade é integral, aí... Fica bem mais puxado, né? É, bem mais puxado, porque vem faculdade, trabalho, estresse, entre aspas, né? Mas eu queria ser pessoal de dedicação física, né? Só que como ele me chamou pra trabalhar com ele, e me ensinou muita coisa, tanto ele, como a família dele, a mãe, o pai também, que é dando referência aqui na barbearia, que é Chico, eu fui criando gosto, criando gosto, me dedicando também, procurando cada vez mais aperfeiçoar o que eu já sabia e o que eu não sabia, buscando cursos, palestras... E você sempre foi um cara proativo, assim, desde quando você entrou lá, que conheceu? Sempre, cara, sempre, desde quando eu conheço ele, ele é um cara ágil, sabe? Ele é aquele cara que não espera... Cara, se você me dá um problema, eu faço, tipo assim, eu vou fazer de tudo pra resolver. Não importa o que eu tenho que fazer pra resolver, não, mas se você me dá um problema, você pode ter certeza que eu vou fazer o máximo pra resolver. Aquele velho de tab, missão dada, a missão cumprida. É, pra mim é assim. E resolve de forma bem eficiente, né? E foi isso uma das coisas que chamou a atenção, David? Nele, assim, que você viu de diferente nele? Rapaz, pra ser sincero, nem tanto, sabe, cara? Pra ser sincero, nem tanto. Essa é a característica que eu vim perceber nele depois, né? Com a convivência, com o relacionamento, com o dia a dia. O que mais me chamou a atenção com o Pedro é um dos requisitos que a gente leva na empresa, cara. É... A técnica todo mundo aprende, certo? Você pode não... Você hoje é especialista em venda de iPhone e tal. E... Mas, tipo assim, se você pegar uma tesoura, pegar uma máquina e você tiver interesse realmente em aprender, se você estiver disposto a investir tempo, dedicação e energia naquele serviço ali, você vai aprender. Então, a técnica você consegue aperfeiçoar. Porém, o caráter, meu irmão, o caráter ninguém muda. Fundamental. É, o caráter vem de berço, entendeu? Então, uma das coisas que chamou mais a atenção em Pedro foi a questão do caráter dele. Porque se é um cara direito... E aí E aí E aí E aí E aí